Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz, tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos entre outros. Alertamos que por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas, e outras falhas decorrentes, da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. As virtudes Já estudamos muitas coisas sobre a Santa Religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Estudamos no credo tudo aquilo que devemos crer. Estudamos nos sacramentos todos os ritos e cerimônias da Santa Madre Igreja que devemos receber como meios de alcançar a vida eterna. Agora precisamos aprender como devemos agir. Já que Deus nos deu tantas coisas boas, é normal que procuremos viver dentro de sua lei, praticando o bem, amando a Deus e ao próximo. Para nos ajudar a bem agir, Deus nos dá uma grande ajuda, soprando dentro de nossas almas as virtudes e os dons do Espírito Santo. A natureza humana é dotada de forças habituais, enraizadas, muitas vezes adquiridas pela repetição constante dos atos correspondentes. Essas forças são chamadas habitus. Os habitus podem ser bons ou maus. Habitus bom, chama-se virtude. Habitus mal, chama-se vício. Estamos, aqui, falando da natureza, forças comuns a todos os homens, virtudes naturais. Quando, porém, é o próprio Deus quem sopra em nossas almas essas virtudes, elas já não vêm da natureza e já não são comuns a todos os homens. Elas passam a se chamar virtudes sobrenaturais ou infusas, por terem Deus sua fonte e por ter a Deus por referência, quando praticamos os seus atos. Assim, uma pessoa pode ser boa por virtude natural de bondade. Esta virtude lhe trará o reconhecimento e o aplauso dos homens, mas não terá nenhum vínculo direto com sua salvação eterna. Quando, pela graça santificante, a virtude é sobrenatural, além do aplauso dos homens, ela terá o aplauso de Deus e lhe servirá para a vida eterna. Essa distinção entre ordem natural e ordem sobrenatural é muito importante. As virtudes são, então, como que uma força habitual, que não desaparece com facilidade, que nos leva a viver retamente, praticando o bem e evitando o mal. Elas sempre acompanham a graça santificante. Nós recebemos as virtudes pela primeira vez na hora do batismo. Depois, quando pecamos gravemente, perdemos todas aquelas joias de Deus. Mas a confissão, devolvendo a graça, devolve também as virtudes que tínhamos perdido pelo pecado. Quando nós não praticamos atos de virtude, acabamos adquirindo na alma uma força má, que é o contrário da virtude. Esta força má chama-se vício. Os vícios também são muito difíceis de desaparecer da alma. Por isso é preciso muito esforço para não deixar eles entrarem na nossa alma, pois nos levam ao pecado. Como nós veremos adiante, existem virtudes que nos levam a conhecer e amar a Deus. São as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas também existem muitas outras virtudes que nos levam a agir corretamente em tudo o que fazemos. São as virtudes cardeais prudência, justiça, força e temperança. Cada uma dessas sete virtudes, três teologais e quatro cardeais, traz consigo outras virtudes. Por exemplo, praticando atos da virtude de força, poderemos também agir com coragem. Já a virtude de temperança nos ajuda a praticar a castidade ou a indomildade. E assim por diante. Vamos estudar uma série dessas virtudes, o que nos ajudará a conhecer melhor o fundo de nossas almas, para seguir sempre o caminho do amor de Deus. As virtudes teologais, como o nome indica, são as virtudes que nos fazem agir bem em relação a Deus. Elas são essencialmente sobrenaturais, pois, além de serem dons divinos, elas se dirigem a Deus nos seus atos. E isso deve nos levar a agradecer muito a Deus. Além de nos ajudar a praticar os atos de virtudes necessários para o nosso dia a dia, nosso Senhor nos infunde na alma virtudes tão especiais que nos levam à sua intimidade, nos devolve a imagem e semelhança divinas que perdemos pelo pecado. Vamos ver como isso se realiza. A virtude da fé Nosso Pai Celeste revelou-nos os seus segredos divinos. Tudo o que lhe diz é verdade, pois ele é a verdade eterna. Deus não pode nem se enganar nem nos enganar. Por isso devemos aceitar como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou, sabendo com segurança que tudo é verdade, e edificar nossas vidas sobre esta base. Devemos crer em Deus. Deus se revelou no Antigo Testamento pelos profetas. Mas, principalmente, Deus se revelou por seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Somente quem conhece Jesus conhece também o Pai. Por isso devemos ouvir a palavra de Jesus Cristo, que é o Evangelho, e nas nossas orações sempre meditar e pensar na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Foi a Santa Igreja Católica que recebeu de Deus autoridade para nos ensinar tudo aquilo que Deus nos revelou. Devemos obedecer a Igreja, seguir seus mandamentos, suas regras de vida e acreditar em tudo o que ela nos manda a crer. Não podemos crer, ou seja, praticar atos de fé, sem a graça de Deus. Por isso, devemos sempre pedir a graça santificante. No batismo, o Divino Espírito Santo nos deu o dom da fé. A fé é como os olhos da alma, com os quais podemos perceber, desde já, os mistérios divinos que contemplaremos face a face no céu. A vida de fé Não podemos viver sempre na infância. Assim como crescemos e devemos aprender as coisas de gente grande, assim também devemos crescer na fé e no conhecimento de Deus. Para isso devemos estudar a Santa Doutrina, no Catecismo, e nas leituras, conferências, ouvindo atentamente o Sermão do Padre. Não esqueçam que vivemos numa época em que as pessoas se acham capazes de ler qualquer coisa que lhes aparece. E vão trazendo o mal da dúvida para seus corações. Quando o Padre dizia, não leia tal livro, ele sabia que a salvação eterna daquelas almas estava em perigo. E não basta crer no íntimo do coração. Devemos também professar a nossa fé publicamente. Nunca devemos negar a fé em Deus. Eis o que Jesus disse sobre isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, a este negarei eu também diante de meu Pai. Os pecados contra a fé Pecamos contra a fé quando deixamos ela de lado, esquecendo das coisas de Deus, ou quando a colocamos em perigo. Por exemplo, Quem raramente ou nunca vai à missa, quem não estuda o catecismo, quem lê livros que ensinam coisas erradas sobre Deus e sua igreja, Peca contra a fé, principalmente, quem admite dúvidas contra aquilo que aprendemos na Santa Igreja Católica. Hoje é comum ouvir, eu sou católico, mas não acredito nesse ponto ou naquele. Há muitos que não acreditam em Adão e Eva, que não acreditam no inferno, ou no demônio. Outros não creem mais na presença real de Jesus na hóstia consagrada. Eles escolhem do dogma católico o que lhes convém. É esse o sentido da palavra heresia, escolher, separar por opiniões próprias. O pecado mais grave contra a fé comete quem a renega, abandonando a igreja católica, passando para falsas religiões. Quem possui a virtude da fé? A virtude da fé é própria dos viajantes e peregrinos. Assim são chamados os que ainda vivem neste mundo, onde temos por obrigação trabalhar para alcançar a pátria verdadeira, no céu. A fé, sendo um conhecimento obscuro de Deus, nos faz conhecer com um véu impedindo a visão total. No céu, a visão será face a face, não haverá mais véu. A visão substitui a fé. Os santos do paraíso não precisam mais da fé, pois veem a Deus tão bem quanto lhe nos vê. Mas aqueles que escolhem alguns pontos do depósito sagrado e rechaçam outros não têm mais fé, deixam de ser católicos. Isso é muito sério e se explica. O fundamento da fé não é a evidência científica das verdades reveladas, mas sim o fato de serem reveladas por Deus. É o princípio de autoridade que fundamenta a fé. Ora, se uma pessoa nega um dos pontos que seja, está recusando a autoridade daquele que revela. Passa a aceitar os demais pontos, não porque Deus é infalível, mas porque lhe interessa aceitar. A própria pessoa passa a ser o critério da verdade, o que faz dela seu próprio Deus. E ela não é mais católica. Vemos também que a fé nos ajuda a praticar os três primeiros mandamentos da lei de Deus. Tendo fé, amaremos a Deus sobre todas as coisas. Nunca diremos nada contra Deus e encontraremos muitas alegrias indo ao miss aos domingos e rezando todos os dias. A fé é como uma raiz da qual nascem todas as demais virtudes. A virtude da esperança A virtude da esperança é uma virtude infusa por Deus em nossa alma, pela qual nós temos como certa ajuda divina para alcançarmos o céu. Pode parecer curioso que seja necessário uma virtude só para isso, além do mais uma virtude teologal, ou seja, toda ela relativa a Deus, mas não é tão difícil entender o porquê. Sabemos que a fé nos traz um conhecimento certo de Deus. Mas este conhecimento é obscuro, ou seja, conhecemos a Deus mas não podemos ainda vê-lo. Sabemos também que a virtude da caridade nos traz o verdadeiro amor de Deus, que esse amor já é um começo da vida eterna, e que no céu, esse amor será eterno e nos encherá de uma alegria e felicidade extrema. Mas sabemos também o quanto é difícil manter nossas almas longe do pecado, como nós abandonamos a Deus com facilidade, perdendo o seu amor. Por isso, poderia surgir em nós uma dúvida sobre nossas possibilidades de alcançar o céu e a vida eterna. Se essa dúvida fosse muito forte, nós desanimaríamos no combate contra nossas imperfeições e contra nossos pecados. É justamente por isso que Deus nos dá a virtude da esperança. Com ela sabemos que Deus nunca deixará de nos ajudar com suas graças e por isso estaremos sempre prontos para lutar contra as tentações e contra nossos pecados. Estaremos sempre prontos a pedir perdão no confessionário, pois temos certeza que Deus nos perdoará e nos trará novas forças para não mais pecar. Com isso fica claro que nossa vida de virtudes nos ajuda a conquistar o céu, pois quando praticamos o bem e fugimos do mal, recebemos a recompensa de Deus. A virtude da esperança é, então, a certeza que temos da ajuda de Deus para possuí-lo, nesta vida, pela graça santificante, e no céu, pela glória eterna. Os pecados contra a virtude da esperança. Existem dois tipos de pecados contra a virtude da esperança, a presunção e o desespero. A presunção consiste em acharmos que podemos possuir a Deus, tanto pela graça, na vida terrena, quanto na vida eterna, sem a ajuda de Deus. Isso acontece muito em pessoas que levam uma vida longe de Deus, sem corrigir seus pecados, sem confissão e comunhão, e que acham que, apesar disso, Deus lhes dará a salvação. O desespero consiste em achar que nunca poderemos alcançar a vida eterna, ou que Deus nunca nos perdoará dos nossos pecados. Isso acontece com frequência em pessoas que passam por muitos sofrimentos e não têm confiança no socorro de Deus. Quando sofremos muito, devemos nos voltar para Deus na oração, com firme certeza da ajuda de Deus que, infinitamente misericordioso, nos ajudará a nos levantar da queda do pecado. Quem possui a virtude da esperança? Todos os fiéis que vivem na terra em estado de graça. No céu, os bem-aventurados não possuem mais esta virtude porque já vivem na possessão eterna de Deus e não podem, assim, esperar alcançá-la. Na nossa vida, precisamos viver sempre em função da fé e da esperança que Deus nos dá. Essa vida se realiza, na verdade, pelo amor de Deus que é a terceira virtude teologal, a caridade. A virtude da caridade. Assim como a fé é a virtude que nos dá o conhecimento certo de Deus, assim também a caridade é o verdadeiro amor de Deus. Para que nossa alma tenha verdadeiro amor por uma pessoa, é preciso que ela primeiro conheça esta pessoa. Não podemos amar quem não conhecemos. A fé nos dá o conhecimento. A caridade nos faz amar a Deus como ele é, como o conhecemos pela fé. A caridade é a terceira virtude teologal, porque é Deus quem a infunde em nosso coração e, sobretudo, porque ela nos faz amar a Deus. Ela é toda relativa a Deus. Amamos a Deus por causa da sua perfeição infinita e de sua bondade. Deus é o próprio amor. Por isso, quando amamos alguém na caridade, esse amor nos foi dado por Deus. Muitas vezes acontece de Deus chamar uma alma mais generosa a um amor mais elevado. Ele descobre, por assim dizer, os segredos do seu divino coração, quando vê no coração de alguém uma correspondência ao infinito amor que ele nos demonstra. É na intimidade da oração, no silêncio interior, que podemos descobrir este caminho luminoso e pleno. Porém, para manifestar a caridade na nossa vida, além de viver em estado de graça, além de rezar e desejar estar unidos a Deus, devemos amar a nós mesmos e ao próximo. O que quer dizer isto? O amor a Deus compreende, implicitamente, o amor de suas obras. Entre elas, mais do que todas, devemos amar as que mais se parecem com o próprio Deus. Aqui na terra, são os homens que receberam de Deus esta semelhança. Por isso, devemos amar a nós mesmos e ao próprio Deus. Porque aí descobrimos um pouco como é Deus. Antes de amar ao próximo, devemos amar a nós mesmos. Claro, não devemos amar nossas fraquezas, nossos pecados, mas sim aquilo que em nós manifesta a grandeza e a bondade de Deus. Devemos amar a nós mesmos, porque conhecemos a nós mesmos e também porque devemos desejar a nossa própria salvação acima de tudo. Devemos amar a nossa alma, devemos amar a nossa alma criada semelhante a Deus, remida pelo sangue de Cristo e predestinada à glória do paraíso. como provamos o amor por nós mesmos, como provamos o amor por nós mesmos, trabalhando para a nossa salvação. vida de oração, frequência dos sacramentos, cumprindo em tudo a santa lei de Deus. Devemos amar ao próximo, em Deus, por amor de Deus, na medida em que o próximo é digno desse amor, ou seja, na medida em que ele reflete essa bondade infinita de Deus. Nosso próximo, em primeiro lugar, são nossos pais e familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, etc. Às vezes, devemos manifestar nosso amor a Deus fazendo o bem a alguém que não conhecemos. Alguém que ajudamos na rua, uma informação que damos, um copo d'água, uma esmola. Mas devemos sempre nos lembrar que o amor ao próximo depende inteiramente do amor de Deus. A virtude da caridade deve ser praticada, amada sempre. É um mandamento de Deus, o primeiro mandamento de sua lei, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus quer ser amado e quer que amemos aqueles que ele ama. De diversas maneiras Deus provou que nos ama, primeiro, nos criando, nos tirando do nada, depois, apesar do pecado de Adão e Eva e de todos os nossos pecados, nos salvando pela morte na cruz de seu Filho. Ele pede nossa retribuição, que consiste em louvá-lo, glorificá-lo, obedecê-lo e amá-lo sempre. Por isso devemos rezar, assistir à Santa Missa, cumprir nossas obrigações para com ele e para com o próximo. Pecados contra a caridade Todos os pecados mortais, pois eles são ofensas a Deus que ferem seu amor por nós. Ao pecar, nos colocamos acima de Deus. Preguiça ou tibiaz espiritual, fraquezas nos atos de amor a Deus, como o desânimo na oração, distração na missa, fraqueza nas mortificações, etc. Ódio contra Deus, é o pecado que vai diretamente contra o amor de Deus, é a fuga e o abandono de Deus. Devemos rezar por tantas almas que encontramos, que manifestam o ódio de Deus, muitas vezes pelo indiferentismo religioso, apenas deixando a Deus de lado, não querendo saber dele. As virtudes cardeais Estudamos como a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais, nos tornam capazes de conhecer e amar a Deus. Elas são virtudes inteiramente voltadas para Deus. Mas existem muitas virtudes que não são voltadas diretamente para Deus, mas sim para o nosso comportamento, nossa atitude, nossas ações, elas nos ajudam a bem agir, a fugir do pecado, a vencer as tentações. Por isso, indiretamente, elas nos levam a Deus. São as virtudes morais, ou seja, virtudes que nos ajudam a bem agir. Quatro delas são mais importantes do que as outras porque regulam a atividade de todas as demais. São as chamadas virtudes cardeais. Por que esse nome? Cardo, em latim, quer dizer dobradiça, eixo em torno do qual gira alguma coisa. No caso da dobradiça, gira a porta. No caso do eixo da terra, giram os quatro pontos cardeais. No caso das virtudes, em torno das quatro virtudes cardeais, giram as outras virtudes, como veremos adiante. Quais são estas virtudes cardeais? A prudência, a justiça, a força e a temperança. Vamos começar estudando cada uma dessas quatro virtudes cardeais, depois veremos as outras virtudes morais. A virtude da prudência. Prudência é a virtude que nos ajuda a escolher. Não se trata de escolher coisas fúteis e bobas. A prudência nos ajuda a escolher os meios adequados para realizar o bem e vencer o mal. É uma escolha muito importante que a qualquer momento precisamos fazer. Vou estudar ou vou brincar? Depende da hora. Se for hora de estudar, vamos estudar. Se for hora de brincar, vamos brincar. É a prudência que nos ajuda a compreender essas coisas. Ela aproveita a hora propícia, o lugar acertado onde devemos estar e nos impede de tomar decisões precipitadas. O lema dela é, fazer o que é certo, na hora certa, no lugar certo. A prudência, iluminada pela nossa fé e ajudada pela graça santificante, nos leva a escolher os atos bons do que são o caminho da nossa salvação. É sobre esta prudência que Jesus fala no Evangelho, eis que vos mando como ovelhas do meio de lobos. Cede, pois, prudentes como as serpentes simples como as pombas. São Mateus 10, 16 E também, quem julga as que é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre a sua família, para lhe distribuir de comer a tempo. São Mateus 24, 46 Mas, como o contrário da virtude é o vício, podemos picar contra a prudência de dois modos. Por falta de prudência, é o vício da imprudência, que pode ser por, precipitação, agimos sem refletir ou descuido, refletimos no que vamos fazer mas fazermos mal feito. Por excesso de prudência, astúcia, ser prudente no mal, nas coisas erradas, no pecado, cuidados excessivos com a vida material, dinheiro, vaidade, comprar muitas coisas, etc. A virtude da justiça Deus entregou a terra a Adão para que lhe seus filhos a plantassem e tirassem dele o seu sustento. O homem usou e usa as coisas da natureza para comer, para vestir, para fabricar objetos necessários à sua vida. Como filhos de Deus e tendo recebido a terra como herança, os homens podem possuir suas coisas, sua terra, sua casa, seus objetos, que lhes são necessários para viver e para alimentar sua família. É fácil compreender que nem sempre haverá um acordo entre os homens sobre a possessão desses bens materiais. Para ajudá-los a viver em paz e a possuir com boa medida o que lhes é necessário, Deus nos deu a virtude de justiça, pela qual nós queremos, com nossa boa vontade, dar aos outros o que lhes é devido, protegendo também o que nos pertence e, sobretudo, dar a Deus o que lhe nos pede, no seu amor por nós, amor, dedicação, louvor, etc. Vamos ilustrar o que dissemos com alguns exemplos. Quando tomamos emprestado um objeto, a virtude da justiça nos leva a querer devolvê-lo no tempo estipulado, pois sabemos que a pessoa que nos emprestou pode ficar prejudicada se não recebê-lo de volta. Quando compramos um objeto, é justo que paguemos o seu valor. Quando assinamos um contrato com alguém, devemos cumpri-lo. Como o matrimônio é um contrato passado diante de Deus, a virtude da justiça nos impede de querer nos separar, pois no contrato do matrimônio aceitamos viver para sempre com a pessoa com quem casamos. Porém, não basta que os homens tenham entre si esse relacionamento de justiça. A vida na sociedade é muito complicada e foi preciso se organizar um governo que ajudasse os homens a viverem juntos numa mesma cidade, num mesmo país. Por isso, a virtude da justiça vai também atuar no relacionamento dos homens com o governo, quer ele seja um prefeito, um guarda de trânsito, o presidente ou um rei. Os homens devem obedecer as leis estabelecidas pelas autoridades, enquanto que a autoridade deve atuar de forma igual para com todos, ajudando os bons e castigando os maus. E a virtude da justiça que forma as bases do sétima, do oitavo e do décimo mandamento da lei de Deus. Não podemos furtar, nem levantar falso testemunho, nem cobiçar as coisas alheias, pois todos esses atos ferem a virtude da justiça, entre outras. Devemos também considerar que quando cometemos um pecado contra a virtude da justiça, em certos casos, não basta o arrependimento e a confissão. Nós lesamos o próximo tirando dele um bem material que lhe pertence. Devemos, então, fazer o possível para devolver aquele bem, de modo a restabelecer a justiça ferida pelo nosso ato. É o que se chama de restituição. Igualmente, quando pecamos contra o oito mandamento, devemos retratar a reputação do próximo ferida por nossa mentira, calúnia ou maledicência. A virtude da força Já podemos perceber como nossa vida vai depender da presença das virtudes em nossa alma. A vida do católico deve ser um exemplo de fidelidade à lei de Deus, aos seus mandamentos, à natureza humana, com todas as suas riquezas, mas também com todas as suas exigências. Muitas vezes parecerá difícil a realização dos nossos deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Para que nós tivéssemos mais ânimo nesse combate do dia a dia, Deus nosso Senhor nos deu a virtude da força. A força é a virtude que dá à nossa vontade a energia necessária para vencer os obstáculos que nos atrapalham na prática do bem. Devemos resistir, quer dizer, permanecer firmes na fé, apesar dos ataques dos nossos inimigos e das nossas fraquezas pessoais. Devemos agir, ter força e manifestar espírito de iniciativa, alegria na realização do dever de Estado, perseverança no combate contra nossas paixões, o orgulho, o egoísmo, a raiva, a sensualidade, etc. Praticando os atos da virtude de força, conseguiremos, com a graça de Deus, vencer as tentações, fugir dos pecados e das ocasiões de pecado que nos chamam com tanta força para o mal. Vejamos alguns exemplos. Na hora de estudar, sentimos aquela vontade de ir ver televisão. Sem a virtude da força, cederemos à tentação e faltaremos ao nosso dever de estudar. Na escola, uma amiga ou um amigo virá nos mostrar uma revista cheia de figuras indecentes. A virtude da força nos ajudará a não querer olhar. A toda hora precisamos dela, para trabalhar, para rezar com devoção e piedade, para estudar, para ajudar ao próximo, etc. Os pecados contra a força Os pecados e vícios contra a virtude da força se manifestam em nós do seguinte modo. Acanhamento ou pusilanimidade, quando a pessoa não se decide a fazer o que deve, fica sempre na dúvida, é certo ou errado, devo fazer assim ou de outro modo, e acaba não fazendo o que deve. Covardia, quando a pessoa foge da sua obrigação por medo. Respeito humano, é uma espécie de covardia que nos leva a não agir corretamente por medo das zombarias. Temeridade, quando uma pessoa se expõe sem necessidade ao perigo e à morte. Falsa coragem. A temperança A virtude da temperança vem completar o quadro das quatro virtudes cardeais. Ela é o freio da nossa alma. A temperança é a virtude pela qual usamos com moderação dos bens temporais, quer eles sejam comida, bebida, sono, diversão, sexo, conforto, etc. Ela nos ensina a usar essas coisas na hora certa, no tempo certo, na quantidade adequada. Ela nos ensina que certos atos são reservados a certas situações. nos anos 60, os homens enlouquecidos entregaram-se a todos os tipos de pecado. Diziam que estavam quebrando o que eles chamavam de tabu do sexo. De lá para cá, as pessoas que queriam continuar obedecendo a lei de Deus, viram-se ameaçadas de todo tipo de repressão e de ameaças. Os costumes foram se degradando pouco a pouco. Hoje, já não há mais quem tenha noção dos critérios de avaliação dessas coisas. Dizer que existe uma lei natural, que essa lei natural foi explicitada por Deus nos 10 mandamentos e confirmadas pela igreja expor-se ao ridículo. O que devemos concluir? Que eles criaram o tabu deles. O sexo nunca foi tabu para a igreja. Sempre foi visto em toda a sua grandeza e também em seus pecados. Eles é que fizeram o tabu. Aí daquele que não fizeram o que lhes fazem. Aí daquele que não defenderam o nudismo e a pretensa liberdade de serem pornográficos. Só não me venham dizer que isso que lhes criaram é próprio homem, que é elevado, que é marca de civilização, que é sinal de inteligência. Esse tabu que eles criaram é um instrumento de corrupção, de repressão, é puro fanatismo. Que eles tenham conseguido alcançar seu objetivo, muito bem, concedo, mas que um católico tenha de admitir essa situação e viver como se tudo isso fosse normal, e aceitar que suas filhas e filhos participem disso, e se eu não aceito. E deixo aqui, como que um grito de alerta, tirem seus filhos desse ambiente de puro liberalismo moral, das modas absurdamente indecentes, das praias onde não se pode levar uma criança sem provocar nela o pecado, dos namoros sexualizados. Tudo isso é pecado grave contra Deus nosso Senhor. É a marca da falta de amor por Deus e pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E se vocês acharem que exagero, que o mundo mudou, que é preciso ser aberto, então só me resta dizer, esperem e veremos quem tinha razão. Na hora do juízo final, veremos todos eles correndo para dizer que amam a Deus, jurando que sempre o amaram, que ninguém lhes avisou que era tudo pecado. Mas, então, será tarde demais. Vírgula. A temperança nos ajudará a vencer os maus pensamentos e maus desejos, ajudará um casal a nunca trair o sacramento do matrimônio pelo adultério, etc. Todos esses maus pensamentos e maus desejos e ocasiões de pecado devem ser combatidos imediatamente, sem perda de tempo, com muita coragem e força, para que não se tornem pecados mortais. Na verdade, todas as quatro virtudes teologais se unem no combate da alma para praticar os mandamentos de Deus. É pecado um adulto beber cerveja? Não, desde que seja com moderação, nunca se permitindo perder o controle de si mesmo. É proibido fumar? Não, apesar de que o cigarro faz mal à saúde e deve sempre ser evitado. Mas os que fumam adultos não pecam se o fazem com boa medida. E o caso das drogas? As drogas não são como o cigarro ou a bebida. Quando o homem bebe vinho ou cerveja, ele quer saborear um produto, sentir o seu gosto. Quando ele fuma um bom tabaco, também sente o seu perfume, sente o seu gosto. Mas quando uma pessoa se droga, que seja maconha, cocaína, lança perfume, éter, etc. Ele não está provando um produto elaborado para o paladar, ele está querendo alterar o seu estado de espírito. Nesse caso, é como alguém que só bebesse para ficar embriagado. É um picado grave, portanto, experimentar qualquer tipo de droga ou fumo, ou bebida que altera a consciência de si mesmo. Também o conforto da vida moderna pode nos levar a pecar contra a temperança. Reclamamos do calor, reclamamos do frio, não queremos nos levantar da cadeira nem para pegar um copo d'água. Sempre achamos algo que nos desagrada nas coisas e nas pessoas. A virtude da temperança nos ajuda a esquecer um pouco tudo isso e pensar mais em ajudar, em trabalhar, em vencer seus próprios defeitos. Para completar este início de estudo das virtudes, devemos nos lembrar que sem a graça de Deus não há virtudes sobrenaturais na nossa alma. Devemos praticar as virtudes, mas lembrar sempre que é pelo amor de Deus, e que sua graça santificante é a maior recompensa que podemos ter, pois ela nos permite receber a Jesus no nosso coração, na comunhão, e, assim, fortificar nossas almas para o combate da vida. As virtudes anexas As virtudes anexas são as virtudes morais que estão diretamente ligadas a uma das quatro virtudes cardeais. Elas giram em torno das cardeais abrindo um leque de riquezas na alma, que se torna capaz de agir bem. Além disso, essas virtudes preparam a alma para os atos mais elevados que são próprios as virtudes cardeais e teologais. Virtudes morais anexas à prudência As virtudes morais anexas à prudência são O bom conselho O bom senso Sensatez O discernimento O bom conselho é a virtude que nos leva a nunca agir nas coisas sérias, sem seguir o conselho dos mais velhos, dos pais, dos mestres, do padre. Quando estamos bem aconselhados, aproveitamos de toda a experiência que os mais velhos adquiriram ao longo da vida, e com isso evitamos tomar muitos caminhos errados. Praticamente todos os pecados poderiam ser evitados se tivéssemos ouvido um bom conselho. O bom senso e o discernimento são virtudes que nos ajudam a julgar as coisas do modo certo. O bom senso é o juízo certo nas coisas comuns, do dia a dia. O discernimento é o juízo certo nas coisas mais importantes, mais elevadas. Por esse juízo vemos claramente toda a importância da coisa na sua realidade, como de fato ela é, e isso nos leva a agir corretamente. As virtudes morais anexas à justiça. Virtude de religião Religio maior religar A virtude de religião é o laço que religa o homem a Deus, fonte de todo o bem. Definição Ato da vontade Pelo qual o homem reconhece sua dependência a Deus, princípio e fim último de tudo, perfeitíssimo em si mesmo e de quem depende toda a perfeição. Existem atos próprios da virtude de religião, todos os atos pelos quais o homem confessa sua dependência a Deus, orações, missa, comunhão, todos os sacramentos, etc. Existem outros atos que são incluídos na virtude de religião. A virtude de religião tem a capacidade de assumir os atos de todas as outras virtudes orientando-os para Deus. Desse modo, o homem oferece a Deus sua coragem, sua humildade, sua castidade e todas as virtudes. Toda a sua vida passa a ser um ato de louvor a Deus. Isso se chama também santidade. Esta característica faz da virtude de religião a mais elevada virtude depois das virtudes teologais. com o efeito, ela é a única virtude moral cujos atos sejam voltados para Deus, como acontece com as virtudes teologais. Eis os atos próprios da virtude de religião. Atos interiores. A nossa inteligência se dirige a Deus numa suplica, pedindo aquilo que Ele quer nos dar. Atos exteriores. Adoração. São os atos exteriores com os quais nosso corpo manifesta nossa adoração a Deus, genuflexão, inclinação, sinal da cruz, etc. Esmola. Todas as contribuições que fazemos para as necessidades da igreja e do padre. Sacrifício. São os oferecimentos que fazemos e objetos que consagramos a Deus. Uma vela benta, o incenso na missa, as flores no altar. Acima de todos, o próprio sacrifício da missa. Promessa. É muito agradável a Deus as promessas que fazemos, oferecendo a Ele o sacrifício de algo que gostamos muito, uma diversão, a televisão, uma sobremesa, etc. Ou uma oração que rezamos durante certo tempo. É muito bom fazer essas promessas para pedir alguma graça a Deus, mas devemos pedir orientação ao padre. O uso das coisas santas, uma medalha, um santinho, a bênção que se pede ao padre, os sacramentais, água benta, vela benta, etc. Os sacramentos, etc. O uso do santo nome de Deus. Nas ocasiões graves e sérias é bom invocar o santo nome de Deus, com todo respeito e veneração para levar as pessoas a agirem bem. Pelo amor de Deus, graças a Deus, juro em nome de Deus, só nas coisas muito sérias. Mas cuidado para não tomar seu santo nome em vão. Os vícios opostos à virtude de religião. Existem dois tipos de vícios opostos à virtude de religião. Por excesso, todos os atos de superstição. Por falta, os atos de religião. Superstição. São todos os atos de culto não dirigidos a Deus, culto ao demônio, culto aos espíritos. Espiritismo. Acreditar em coisas como despacho de macumba, mal-olhado, etc. Usar amuletos como trevo, figa, etc. São graves pecados contra Deus. culto culto ao demônio. Culto aos espíritos. Culto para conhecer o futuro e as coisas escondidas. Existem outros atos que também são de superstição, como os cultos dirigidos a Deus mas que não podem agradar a Deus. Culto protestante de outras falsas religiões. Irreligião A irreligião consiste em desrespeitar as coisas de Deus e da Igreja Católica. Além disso, também faz parte da irreligião a negligência dos nossos deveres religiosos, como faltar à missa, não rezar, etc. É um pecado muito grave, pois nos leva a esquecer e desprezar a Deus, a quem estamos obrigados, por sermos criaturas e por termos sido salvos por Ele, a servir e a louvar toda a nossa vida. A irreligião domina a nossa sociedade. Os homens vivem esquecidos de Deus, num laicismo total, ou seja, tirando de suas vidas tudo aquilo que possa lembrar o nome de Deus, vivendo como se Deus não existisse ou como se sua santa lei não nos obrigasse. Daí religião nascem todos os vícios e erros que vemos hoje. É dever de todo católico combater com todas as forças a irreligião, vivendo santamente, segundo a lei de Deus e de sua santa Igreja. A irreligião se manifesta também pelos atos de tentar a Deus, falta de respeito para com Deus, chamando por ele para testá-lo, para ver se ele é mesmo poderoso. Perjurar, jurar pelo nome de Deus para coisas falsas ou que sabemos que não conseguiremos cumprir. Sacrilégio, violar as pessoas, os lugares ou as coisas santas que foram consagradas ao culto de Deus. Simonia, ganhar dinheiro com as coisas santas. O nome vem de Simão o mago, que quis comprar dos apóstolos os dons do Espírito Santo. Piedade filial e patriotismo. A piedade filial é a virtude que nos leva a venerar nossos pais e nossa pátria. Devido ao fato de termos recebido deles a vida e todos os bens que acompanham. Após os deveres para com Deus, não há nenhum outro que seja mais santo do que este. Por isso Deus escreveu nas tábuas da lei o quarto mandamento, logo após os mandamentos referentes a Deus. A virtude de piedade filial nos obriga ao respeito, deferência e obediência aos pais, assim como assisti-los e ajudá-los em sua velhice e nas doenças. Para com a pátria, devemos respeito e obediência aos governantes, obediência às leis e dom de si mesmo, até sacrificar a própria vida, em caso de guerra justa contra seus inimigos. A obediência aos superiores A obediência é a virtude que regula o relacionamento entre superiores e subordinados. É a obediência que leva o aluno a obedecer e respeitar seus professores, que leva aos empregados a obedecerem e respeitarem seus patrões, os fiéis a obedecerem aos sacerdotes etc. Não é difícil compreender que hoje em dia quase ninguém pratica essa virtude. Basta ver quantas desobediências e revoltas marcam a vida dos filhos, que brigam e desrespeitam seus pais, dos empregados que só pensam em fazer gríveis e se rebelar contra seus patrões. Tudo isso é condenado por Deus, que nos pede obediência, respeito e submissão aos superiores. A gratidão ou reconhecimento é a virtude que nos ajuda a agradecer, não com palavras, mas com atos, todas as ajudas e bens que recebemos dos outros. Não somente a ingratidão é coisa muito feia, mas também devemos nos aplicar a devolver o bem que recebemos em medida ainda maior do que a que recebemos. A vingança Existe uma virtude que desapareceu completamente da vida moderna. É o zelo pela vingança. Em que consiste imponir os erros dos que estão subordinados a nós, dando-lhes um castigo correspondente à gravidade do erro. Com este castigo, a pessoa que errou torna-se capaz de reparar o mal que fez. Por isso, a vingança é uma ótima virtude, pois ajuda os outros a se corrigirem. quando um pai não corrige seu filho, ele está alimentando vício na alma do filho. Quando a polícia não castiga o bandido, ela está dando a impressão ao bandido que o crime compensa, etc. Mas atenção! Trata-se de atos próprios à autoridade. É claro que se vingar de alguém que nos fez mal sem ter autoridade e sem ter a intenção de ajudar é próprio do orgulho e pode ser um pecado muito grave. A verdade ou veracidade, a mentira e a hipocrisia. A virtude da verdade é a virtude pela qual, em qualquer situação, somos aquilo que somos, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Quando faltamos com essa virtude, somos mentirosos, hipócritas ou simuladores. Deus, que é a verdade eterna, nos deu o poder de falar e agir. Por isso devemos corresponder a esse dom de Deus, usando deste poder sempre no bem, exprimindo sempre a verdade. O que é a mentira? A mentira é um ato ou uma palavra pela qual se exprime deliberadamente aquilo que não é. Existem três tipos de mentira. Mentira jocosa, é dita para divertir, sem dano a ninguém. mentira oficiosa, é dita para favorecer alguém. Mentira maliciosa, é dita para enganar ou prejudicar. As duas primeiras são pecados veniais. A terceira é pecado mortal. Por isso, nunca devemos mentir, pois sempre estaremos faltando com a verdade e picando. Eis alguns exemplos. Para brincar, dizemos que encontramos uma pessoa famosa, ou que vamos fazer uma viagem à Europa, etc. É uma mentira jocosa. brincadeira de 1º de abril pode ser uma verdadeira mentira, quando se mantém a pessoa no engano muito tempo, dando um certo ar de seriedade à brincadeira. Para ajudar o irmão, dizemos ao papai que não foi ele que quebrou o vaso, quando sabemos que foi. É uma mentira oficiosa. Para não levar um castigo, a menina diz à mãe que estudou muito para a prova, quando ficou vendo televisão. Mentira maliciosa, pecado mortal, contra o oitavo mandamento. Existem casos em que parece haver mentira, mas não há. Quando as pessoas reunidas sabem que alguém pode estar brincando ou dizer algo, trata-se de uma brincadeira que não chega nem a ser mentira jocosa. Em geral, logo todos riem e a verdade é dita com clareza. Quando um jornalista inconveniente pergunta a um chefe de estado, ou a um general, ou a um ministro da fazenda, etc. Se isso ou aquilo vai acontecer, e a pessoa entrevistada não pode dizer a verdade, ela não mente ao dizer o contrário da verdade, pois aquele jornalista não tinha o direito de perguntar isso nem de saber a verdade. Em regra geral, nossa consciência sabe quando está picando e dizendo uma mentira. Devemos ter um grande amor pela verdade e nunca faltar com ela. A mentira ofende a Deus e acabamos por nos acostumar a possuir o vício da mentira. Os outros passam a nos considerar como falsos hipócritas, pois acabam nunca sabendo se estamos falando a verdade. A amizade A virtude da amizade é mais um dever que temos para com o próximo. Ela consiste em tratar os outros sempre com bons modos, sendo agradável no falar e no agir. E a virtude que forma a sociedade nos seus costumes de convivência social. O quinto mandamento nos obriga a viver em paz com nossos semelhantes. Podemos pecar contra a virtude da amizade por falta ou por excesso. Por falta quando não damos muita atenção ao que possa agradar aos outros. Por excesso quando não temos sinceridade nas nossas palavras, por lisonjear e por não manifestar nossa reprovação quando necessário. A liberalidade e a virtude que harmoniza em nossas almas a possessão dos bens terrenos, principalmente do dinheiro. A liberalidade nos traz o desapego pelas coisas materiais junto com a generosidade ao saber dar nossas coisas aos mais necessitados. O sétimo e o décimo mandamento se relacionam com a virtude da liberalidade. Os vícios opostos à liberalidade são avareza quando queremos reter demasiadamente esses bens materiais. estudaremos mais adiante avareza quando virmos os sete vícios capitais ou a prodigalidade quando temos tanto desapego a elas que esquecemos do nosso dever de estado e das nossas obrigações. Resumindo, vamos escrever em sequência as virtudes anexas à justiça para perceber como elas se dividem de acordo com a dignidade da pessoa com quem nos relacionamos religião Deus piedade filial paz pátria terra do pai obediência superiores gratidão benfeitores vingança malfeitores verdade amizade e liberalidade todos os homens virtudes morais anexas à força a magnanimidade ou grandeza a grandeza é a virtude que nos dá maior esperança de conseguir realizar as grandes ações principalmente as ações que trazem maior honra e glória e a virtude própria dos grandes realizadores dos bravos soldados dos mártires e dos santos a ela se opõem os seguintes vícios por excesso presunção leva a pessoa a uma ação acima de suas forças ambição procura honras e posição acima dos próprios méritos vanglória procura elogios e glória sem valor desordenada desviada da glória de Deus e do bem dos homens ver adiante os vícios capitais por falta pusilanimidade é o pecado dos que têm forças para agir mas não agem por medo de errar por vergonha demasiada por preguiça etc é uma falsa humildade da qual devemos fugir a generosidade ou magnificência a generosidade consiste em saber gastar do que é seu para ajudar as obras que necessitam e para realizar o que deve ser realizado esta virtude supõe que a pessoa possua riqueza correspondente ela é a virtude dos ricos que ajudam as obras de misericórdia as casas religiosas e a virtude dos fiéis que ajudam a igreja no culto divino nas construções necessárias no sustento do padre é também a virtude do pai que gasta seu dinheiro para construir um patrimônio para sua família vícios opostos gastar de menos não querer gastar o que é devido gastar demais esbanjar dinheiro que não tem a paciência a paciência é a virtude que nos leva a saber sofrer suportar as tristezas e contrariedades da vida principalmente no nosso relacionamento com o próximo sabendo que nos espera as alegrias futuras no céu ela pode receber o nome de longanimidade é a paciência de esperar o tempo certo para o bem que esperamos ela será constância quando nos leva a suportar as dificuldades materiais que ocorrem nas nossas ações quando há um medo do cansaço que virá pela duração da ação boa que praticamos vencemos este medo pela virtude da perseverança vícios opostos à perseverança moleza que é a fraqueza exagerada diante das dificuldades e a pertinência que é a obsessão de não ceder não cessar uma ação quando tudo indica que seria o caso de parar virtudes morais anexas à temperança a abstinência a sobriedade e a castidade três virtudes anexas à temperança equilibram os prazeres sensíveis abstinência equilibra o uso do comer e do beber sobriedade equilibra o uso da bebida alcoólica castidade equilibra a capacidade que o homem tem de se reproduzir pela virtude da abstinência aprendemos a seguir a reta razão no que toca a comida comemos moderadamente evitamos comer fora de hora aprendemos a sempre oferecer algum sacrifício por menor que seja quando estamos na mesa agula o pecado capital contrário à virtude da abstinência o jejum que praticamos nos dias estabelecidos pela igreja é uma excelente prática da virtude de abstinência a virtude da sobriedade nos ajuda a nunca abusar das bebidas que podem nos fazer perder o controle sobre nossas ações é de extrema importância esta virtude pois a bebida nos leva a cometer muitos outros pecados bebida a ponto de ficar alterado é um pecado mortal o bêbado torna-se inferior aos animais pois estes nunca fogem da regra que o instinto lhes impõe a castidade é uma perfeição da nossa alma pela qual conseguimos viver segundo a pureza do nosso estado de vida da nossa condição como sabemos que o homem só pode se unir a uma mulher se receber o sacramento do matrimônio a virtude da castidade nos obriga a fugir de tudo aquilo que poderia nos levar aos atos reservados às pessoas casadas o que são estas coisas as más companhias as conversas imorais as roupas indecentes os namoros precoces e ousados os filmes revistas novelas etc que ensinam e mostram a impureza etc devemos ter um grande amor pela pureza e nunca violá-la o corpo é o templo de Deus que só será entregue a uma união se ela for abençoada por Deus no seu santo sacramento a virtude da castidade para algumas pessoas é coroada com uma nova virtude ainda mais elevada do que ela a virgindade a virtude da virgindade consiste em oferecer a Deus a pureza do seu corpo renunciando por meio de um voto ou seja de uma consagração a união matrimonial as pessoas que consagram sua virgindade a Deus alcançam a mais profunda liberdade ficam livres para se dedicar ao amor de Deus e de sua igreja são os padres monges e freiras o vício oposto a castidade é a luxúria a luxúria nos leva a cometer os pecados contra a castidade sexta e nona mandamentos como nós somos particularmente atraídos por esses pecados devemos reagir também com convicção forte muitas orações e penitências sabendo que é sempre possível vencer as tentações quando lutamos e pedimos as graças de Deus a virtude da humildade pela virtude e humildade o homem regra tudo que toca sua própria excelência de acordo com o soberano domínio de Deus de modo que ele não queira ser mais do que é ou do que lhe convém segundo lugar e o grau determinados por Deus por si próprio o homem nada pode e tudo que ele faça em Deus é manchado pelo pecado por isso ao considerar a si próprio em Deus ele coloca se no seu lugar verdadeiro inclusive em relação ao próximo sendo assim nada mais justo do que o homem se considerar sempre o último de todos visto que sozinho ele nada pode o vício oposto à virtude da humildade o vício que se opõe à humildade é chamado orgulho pelo orgulho desprezamos a Deus e a ordem estabelecida por Deus na criação passamos a nos preferir a todos e a querer dominar sobre todos considerando nos superior a todos o orgulho é o vício da exaltação da própria excelência a qual nos leva a cometer todos os demais pecados por isso o orgulho é o mais grave de todos os pecados devido ao desprezo de Deus presente nele e ele agrava ainda mais os demais pecados esta característica do orgulho fez dele um pecado capital origem de outros pecados até mesmo o pecado de Adão e Eva de comer do fruto proibido por Deus antes de ser um pecado de gula um pecado de desobediência grave a Deus de curiosidade pela ciência foi um gravíssimo pecado de orgulho e sem esse pecado de orgulho eles não teriam cometido esses outros existe no mundo atual uma repetição do orgulho de Adão e Eva os homens vivem hoje desprezando completamente a Deus e a sua santa lei como Adão e Eva eles querem ser como deuses governando a si mesmos sem obedecer a Deus e a sua igreja a estudiosidade a virtude de estudiosidade regula na alma humana o desejo de aprender e conhecer ela se opõe ao vício da curiosidade que é um desejo desordenado de conhecer ou saber o que não é da nossa conta ou algo que seja para nós ocasião de pecado é muito frequente o pecado de curiosidade nos leva a não controlar nossas paixões quantos filmes na televisão que as pessoas veem por curiosidade sabendo que as cenas que aí passam são pecaminosas e perigosas para a alma uma revista imoral uma conversa inconveniente muitos pecados se originam pela curiosidade a modéstia exterior é a última virtude anexa temperança a modéstia exterior nos leva a manter sempre uma atitude correta e harmoniosa em tudo que fazemos essa atitude aparece na posição do corpo saber se sentar direito saber ficar de pé sem se esparramar pelas paredes etc na voz não ficar gritando à toa nas roupas não usar roupas que ofendem a Deus nas diversões etc existe uma tendência natural no homem de se vestir do mesmo modo que as demais pessoas mas não podemos esquecer que a lei de Deus é um limite à moda mesmo que todos usem uma roupa indecente não podemos usá-la pois sabemos que isso ofende a Deus quando Adão e Eva pecaram Deus apareceu a eles e lhes determinou o castigo de cada um a a primeira coisa que Deus fez foi cobrir Adão e Eva com peles de animais o que mostra que Deus dá importância à roupa que usamos nos nosso corpo não foi feito para ser mostrado sabemos que o corpo é um motivo de atração para o outro sabemos também que só no sacramento do matrimônio que o homem pode unir-se à mulher por isso devemos cobrir o corpo e não descobri-lo para preservar nosso corpo puro para receber o matrimônio os dons do espírito santo se formos reler o início do estudo sobre as virtudes veremos que já mencionamos os dons do espírito santo vimos que as virtudes infusas são forças ajudas sobrenaturais que Deus sopra em nossas almas para nos ajudar a bem agir estas forças espirituais aperfeiçoam as nossas forças naturais dando a nossa ação um valor novo tirado da graça divina e os dons os dons do espírito santo também são infusos na nossa alma por Deus e nela residem habitualmente para nos tornar dóce a ação de Deus em nós pela qual ele nos leva a perfeição vemos assim que os dons do espírito santo não agem na nossa alma do mesmo modo que as virtudes infusas as virtudes aperfeiçoam nossas ações nos dando forças para agir melhor os dons do espírito santo realizam uma união íntima de caridade que nos leva direto ao bem é Deus nos empurrando para agir bem essa ação divina em nós infalível e irresistível só poderemos perdê-la se recusarmos o que seria um pecado mortal as virtudes nos ajudam a andar passo a passo no caminho da perfeição os dons trazem imediatamente a perfeição para dentro de nós as virtudes nos levam a melhor trabalhar na busca da perfeição os dons nos trazem o repouso de quem já alcançou a perfeição naquela ação são sete os dons do Espírito Santo temor de Deus as sete vilas do meu barco as bem-aventuranças e os frutos do Espírito Santo todo o evangelho é um convite para viver das virtudes e dos dons do Espírito Santo Cada passo da vida de Jesus cada palavra saída de sua boca nos leva a buscar a Deus com mais amor a vencer as tentações agir bem essa vida de virtudes e de dons é o começo da vida eterna do paraíso já presentes na alma em estado de graça a vida eterna também é chamada de beatitude que significa felicidade os que vivem no céu são os beatos ou bem aventurados por isso nosso senhor no sermão da montanha que lemos no capitão quinto de são Mateus chama de bem aventurados ou seja felizes aqueles que viverem as bem aventuranças que ele descreve pois elas são atos que podemos fazer atos de grande perfeição que já nos faz participar da felicidade do céu eis como nos ensina nosso senhor no evangelho citado bem aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem aventurados os mansos porque possuirão a terra bem aventurados os que choram porque serão consolados bem aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem aventurados os puros de coração porque verão a Deus bem aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus e Jesus termina resumindo tudo numa só frase bem aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça porque deles é o reino dos céus vamos analisar um pouco estas sete bem aventuranças as três primeiras descrevem a recompensa da alma que ama corretamente a si mesmo que se converte para Deus como nos convertemos para Deus vencendo o apego às riquezas e às honras do mundo são os pobres de espírito aprendendo a se controlar a dominar a raiva as impaciências são os mansos vencendo a tendência ao conforto a preguiça aprendendo a sofrer um pouco no nosso corpo por amor a Deus são os que choram em seguida vem duas bem-aventuranças que descrevem a recompensa da alma que ama ao seu próximo praticando dando-a justiça ou seja dando-a cada um o que lhe é devido são os que têm fome e sede de justiça praticando a bondade dando-a ao próximo por amor de Deus o que pode agradá-lo são os misericordiosos e por fim as duas últimas bem-aventuranças descrevem a recompensa da alma que ama a Deus acima de tudo que na vida de oração procura encontrá-lo principalmente levada pelos dons do Espírito Santo os que vivem da virtude e amam agir sempre no bem são puros de coração os que esperam receber o prêmio pela ajuda que deram ao próximo são os pacíficos agora que compreendamos o que significa cada uma das bem-aventuranças fica fácil entender porque Jesus prometeu aos que praticarem as bem-aventuranças os prêmios que estão descritos no Evangelho os que se desapegam das riquezas da terra e são pobres de espírito recebem um tesouro no céu deles é o reino dos céus os que conseguirão dominar sua agitação vivendo pacificamente com todos são os mansos possuirão a terra os que aceitam sofrer no seu corpo por amor a Deus os que choram serão consolados os que procuram dar a cada um o que lhe é devido com fome e sede de justiça serão saciados os que são generosos para com o próximo os misericordiosos alcançarão misericórdia os que vivem sempre com reta intenção em tudo o que fazem os puros de coração verão a Deus os que imitam a Deus procurando a paz entre os homens os pacíficos serão chamados filhos de Deus as bem-aventuranças e os dons do Espírito Santo mas esta doutrina tão elevada que nos é ensinada por São Tomás de Aquino não poderia deixar de ser acompanhada na alma pelo vento impetuoso e divino Espírito Santo que são os dons como já estudamos A cada bem-aventurança corresponde um dom Para compreendermos bem esta correspondência vamos retomar aquela divisão das bem-aventuranças que vimos acima As três primeiras correspondem a conversão da alma a Deus o que é realizado pelo Espírito Santo mediante os três primeiros dons Os pobres de espírito são os que souberam se posicionar corretamente diante das riquezas do mundo Este posicionamento da alma corresponde ao dom do temor de Deus Os mansos são os que aprenderam a fugir da agitação do mundo das brigas raivas etc Encontram-se em Deus pelo dom da piedade Os que choram são os que aprenderam as causas do sofrimento porque devemos sofrer em união a Jesus Cristo na cruz Este conhecimento nos é dado pelo dom da ciência As duas seguintes como vimos antes indicam a alma que ama o próximo Os que têm fome sede de justiça precisam lutar constantemente para que cada um receba o que lhe é devido Precisam então do dom da força Os misericordiosos que procuram em tudo ajudar aos necessitados serão conduzidos pelo dom do conselho Enfim as duas últimas são as que mostram a alma que aprendeu a amar a Deus com perfeição Os puros de coração sempre agindo por amor de Deus pelas virtudes infusas verão a Deus ou seja receberão o dom da inteligência Os pacíficos os que alcançaram a paz divina viverão desta paz pelo dom da sabedoria os frutos do espírito santo diante desta maravilhosa doutrina alma chega aos patamares da vida divina ainda que nesta terra e neste estado em que ela se encontra reina no coração uma autêntica paz manifestada por atos de virtudes infusas que são chamados os frutos do espírito santo eles são enumerados por São Paulo no cap quinto de epístola aos gálatas primeiro caridade ordena alma no seu ato de amor segundo alegria consequência normal do amor verdadeiro terceiro paz fruto da prefeita alegria tanto interior quanto exterior quarto paciência o equilíbrio da alma que não se perturba com o mal quinto bondade boa vontade para com o próximo sexto benevolência agir procurando sempre o bem do próximo sétimo longanimidade perseverança na vida da virtude oitavo mansidão suporta o mal sem se alterar nono fidelidade não usa de fraude ou enganos décimo modéstia bons modos nas coisas exteriores décimo primeiro continência a alma aprende a renunciar aos prazeres do corpo lícitos décimo segundo castidade a alma conserva seu corpo e seu coração puros fugindo dos prazeres ilícitos esses frutos do espírito santo fazem a alma fugir dos frutos da carne que são paulo também enumera que são diversos pecados ou vícios que levam a alma para o mal ao contrário os frutos do espírito santo orientam a alma já avançada no amor de deus em direção à vida eterna deus visto como o fim último a ser alcançado luz eterna que encherá nossas almas para sempre da felicidade os vícios e os pecados os vícios capitais logo no início do estudo sobre as virtudes vimos que podemos adquirir na nossa alma uma força habitual enraizada e má chamada vício esses vícios empurram a alma a praticar atos contrários às virtudes ou seja atos picaminosos pelos quais ofendamos gravemente a deus nosso senhor no estudo de cada virtude em particular vimos também os vícios contrários às virtudes ou seja os pecados que cometemos contrariando as virtudes há porém na alma alguns vícios enraizados não porque cometemos pecados e fomos adquirindo esses vícios mas que são cicatrizes do pecado original vamos explicar um pouco o que isso significa sabemos que o sacramento do batismo apaga o pecado original isso é uma verdade de fé na qual acreditamos com todas as forças da nossa alma porém mesmo tendo sua alma limpa do pecado original o homem vive nesta vida sempre inclinada para fazer o mal é necessário sempre lutar contra as tendências más da alma sua inclinação a faltar a lei de Deus a procurar satisfazer suas paixões seu conforto a esconder dos outros os atos maus que fazemos etc essa inclinação má que encontramos dentro de nós explica-se pelo fato de que nossa sensibilidade não aceita mais se submeter à razão nossa vontade não tem mais forças para impor a verdade e o bem com isso estamos sempre procurando satisfazer a sensibilidade a vida de virtudes e dos dons do espírito santo nos salva desta revolta pela força que adquirimos na luta contra as paixões desregradas ora essa inclinação para fazer o mal se realiza na nossa alma através dos chamados vícios capitais e a luta para vencê-los é feita pela prática das virtudes opostas a esses vícios ou pecados chamam-se capitais porque são como que a cabeça a fonte de todos de todos os pecados dessas inclinações originam-se todos os atos maus que cometemos ao estuda-los aprenderemos a vigiar nossas almas no sentido de fugir desses vícios e assim evitarmos muitos pecados os vícios ou pecados capitais são sete soberba avareza luxúria inveja gula ira preguiça e tibieza a soberba a soberba também é chamada de orgulho e consiste numa estima excessiva de si mesmo não agradece a Deus as qualidades que possui e fica procurando elogios acha que possui qualidades que na verdade não possui procura sempre rebaixar as qualidades dos outros a soberba produz ainda ambição desejos e moderados de possuir bens e glória presunção confiança exagerada em si mesmo vanglória procura de elogios e admiração hipocrisia atos que mascaram a maldade do coração obstinação não aceitar os conselhos e insistir sempre no mal desprezo olhar os outros como inferiores a soberba é um vício que leva a alma a uma cegueira total sobre si mesma e sobre o próximo a alma soberba não pode amar a deus e ao próximo na verdadeira caridade devemos pedir em nossas orações que sejamos sempre humildes reconhecendo que recebemos de deus tudo o que possuímos e tudo o que somos sigamos sigamos o exemplo de jesus cristo manso e humilde de coração a avareza se a soberba consiste numa estima excessiva de si mesmo a avareza é a estima excessiva das riquezas e dos bens materiais a alma dá tanta importância ao dinheiro que passa a viver só em torno disso esquecendo-se de deus e do próximo o avaro está tão apegado às coisas que possui que prefere morrer do que perde-las só pense em comprar em ter em mostrar aos outros tudo o que possui avareza produz injustiça para com o próximo roubos trapaças etc traição como judas que vendeu jesus por 30 moedas dureza do coração diante da pobreza nunca dá esmolas nem quer ajudar os pobres preocupações constantes medo de perder tudo esquecimento de deus e da salvação eterna para vencer a avareza devemos considerar que tudo é palha diante da vida da graça verdadeira riqueza da alma contemplemos a simplicidade de coração de nosso senhor jesus cristo seu amor pela pobreza e pelos mais humildes e toda sua vida voltada para fazer a vontade do pai a luxúria deus deus ordenou os homens que se multiplicassem sobre a terra para isso ele instituiu a família união de um homem e de uma mulher que se unirão pelo ato conjugal para terem os filhos que deus quer que eles tenham foi para proteger a instituição familiar que esse ato e tudo que se relaciona com ele ficou reservado ao matrimônio a luxúria é o vício que leva os homens a realizarem o ato sexual fora do casamento ou contrariando as normas naturais estabelecidas por deus para ele esse vício provoca pecados contra o sexto e o nono mandamentos a atos pensamentos desejos mas companhias filmes revistas e o adultério que é a traição do juramento matrimonial a luxúria provoca também cegueira espiritual a alma fica desnorteada e a vergonha leva a fugir de deus precipitação nervosismo nas coisas do dia a dia perda da concentração nos estudos inconstância um dia bem outro dia má a alma balança o sabor das paixões amor próprio amor desordenado das coisas do corpo e modéstia e despudor roupas e as atitudes do corpo indecentes e provocadoras para se afastar completamente da luxúria e de todos os pecados que dela nascem devemos perseverar na oração receber com frequência os sacramentos evitar a ociosidade praticar a temperança e a castidade e fugir de todas as ocasiões de pecado má companhia diversões mundanas e pecaminosas etc a inveja a inveja é um vício pelo qual nós olhamos tudo o que há de bem no nosso próximo como sendo mal porque diminui nossa grandeza e nossa glória ou seja não gostamos de ver alguém ser elogiado e nós não não suportamos que tal pessoa tenha um objeto que nós não temos no fundo queremos ser sempre os mais notados e festejados vemos assim que a inveja nasce da soberba que é aquela cegueira sobre nós mesmos pela inveja procuramos sempre atrapalhar o outro e nos alegramos quando vemos atribulado como a inveja nos leva a desprezar o próximo ela é a origem de muitos pecados graves contra a virtude da caridade a qual nos leva a nos alegrar pelo bem que vemos do outro a inveja provoca ódio foi o ódio nascido da inveja que levou Caim a matar Abel murmúrio a alma passa seu tempo ao pensar mal dos outros detração ela já não pensa só contra seu próximo mas tenta quebrar a reputação do outro a inveja se vence pela prática de duas virtudes a humildade que combate a origem da inveja que é a soberba e a caridade fraterna que combate as consequências da inveja a gula a gula é um apetite desordenado pela comida ou pela bebida esta desordem pode existir na alma de cinco modos procurando desordenadamente comidas caras e diferentes tipo comendo em excesso quantidade demasiada atenção na preparação qualidade comendo ou bebendo de modo voraz e sem educação modo se preocupando demais com a hora da comida precipitação devemos combater o vício da gula por ser algo de muito animal e baixo mesmo que o pecado que lhe provoca seja às vezes pecado venial mas a gula pode nos levar a cometer também pecados mortais quando comemos ou bebemos a ponto de perder o controle de si de passar mal etc a gula provoca ainda embriaguez dissipação e dificuldade de se concentrar dificuldade para estudar fuga da vida de oração pela virtude da temperança procuremos moderar a nossa gula considerando o quanto são mesquinhos e baixos os bens que ela nos traz a ira a ira é um estado de descontrole da paixão e um desejo moderado de vingança o descontrole da paixão é a raiva que chega a modificar nosso semblante a vingança imoderada consiste em vingar-se quando não nos cabe vingar ou vingar-se de alguém que não nos fez nada que merecesse vingança a ira provoca ainda indignação é nossa irritação contra alguém que achamos injustamente que está irritado conosco maus pensamentos e juízos temerários gritos e agitação blasfêmias acusações injustas rixas e brigas lembremos do exemplo de jesus cristo manso e humilde de coração e pensamos a ele que faça o nosso coração semelhante ao seu diz ainda as sagradas escrituras na vossa paciência possuireis as vossas almas a preguiça e a tibieza este vício pode ser considerado de dois modos primeiro em geral é a inclinação a procurar o repouso e o conforto do corpo chama-se preguiça segundo em particular é o tédio pelas coisas espirituais pela oração e por tudo que nos aproxima de deus chama-se tibieza no antigo testamento vemos como o povo hebreu sentiu saudades da escravidão do egito e reclamou contra moisés e contra deus por terem fugido e isso apesar de todas as demonstrações de amor que deus dava constantemente a eles através do mar vermelho o maná as perdizes a água tirada da rocha as curas milagrosas pela serpente de bronze etc esta atitude do povo hebreu mostra bem o que é a tibieza e como nos prejudicamos quando nos afastamos do caminho da oração e do amor de deus como a tibieza opõe-se a caridade ela provoca um pecado mortal pelo qual ofendemos a deus agimos contra o primeiro mandamento e recusamos os meios que deus pôs a nosso dispor para alcançarmos a salvação a tibieza leva a alma aos seguintes pecados desespero da salvação pusilanimidade é a atitude medrosa fraca envergonhada diante das coisas de deus e da igreja tanto no nosso coração quanto nas manifestações exteriores da nossa fé fraqueza no cumprimento dos mandamentos rancor e raiva contra os que nos chamam a atenção para que voltemos a rezar ódio das coisas espirituais que impedem a alma de se soltar no pecado atenção voltada para as coisas ilícitas interesse por elas desejo de as praticar este vício é dos mais difíceis de se esterpar o peso da alma é grande e a leva a cometer muitos pecados é preciso fugir dele com todas as forças pois cada dia ele cresce e se cria novas raízes na alma nunca deixar de rezar um pouco mesmo que isso custe muito para a alma procurar com muita frequência e confessionar e pedir ao padre ajuda para sair da escuridão confiar em nossa senhora e pedir a ela que devolva as forças da alma estes são então os vícios capitais sabendo o que eles representam para a alma procuraremos trabalhar pela prática das virtudes no sentido de diminuir sua ação isto porque deles brotam como de umas fontes muitos pecados resta-nos agora estudar um pouco o que é um pecado e as diversas espécies de pecado o pecado podemos chamar um ato mau de pecado ato pecaminoso ou vício na verdade vício significa um estado uma inclinação ao mal uma tendência a agir contra Deus e contra a lei já a palavra pecado significa um ato mau ou seja algo de concreto existente de fato com consequências maiores ou menores de acordo com a gravidade do ato por isso podemos dizer que dos vícios das tendências más nascem muitos pecados uma vez a tendência é o mal presente na nossa alma vício se não lutarmos contra ela agiremos mal neste caso e naquele outro pecado não é possível existir na nossa alma ao mesmo tempo as virtudes e pecados mortais um anula o outro sabemos que viver na virtude quer dizer possuir no coração a maior de todas as virtudes que é a caridade junto a qual todas as outras virtudes vêm se abrigar quando cometemos um pecado mortal estamos realizando um ato que contraria a caridade o amor de Deus apagamos do nosso coração esta virtude que nos trazia a presença de Deus tal como ele existe no céu é evidente que ao perder a caridade nenhuma outra virtude permanece na alma pois sem a caridade não há virtude alguma assim com um único ato de pecado perdemos a caridade a prudência a justiça a temperança etc e todas as demais virtudes e dons do Espírito Santo que tragédia nada subsiste na alma daquela luz de Deus nosso batismo é jogado fora e preferimos viver como aqueles que não conhecem a Deus a comunhão no corpo e no sangue de nosso Redentor passa a ser uma mentira e profanação ou então abandonamos de vez a Santa Comunhão quanto prejuízo por causa de que? de alguma coisa muito grande muito importante não por causa de um prazer passageiro que logo se transforma em enjoo por causa de um minuto de fraqueza onde temos a evidência de toda a fraqueza da alma esta é a realidade do pecado mortal a situação da alma é tão grave se ela morre com um único pecado mortal ela vai para o inferno que Deus instituiu o sacramento da confissão para devolver a alegria e a liberdade aos que se tornaram escravos do pecado nunca deixemos de nos confessar com frequência para que tenhamos força de resistir às tentações do maligno quando picamos existem dois critérios para saber quando um ato é pecaminoso a lei da consciência é lei eterna a nossa razão possui dentro dela mesma uma série de critérios que nos mostram quando um ato é bom e quando ele é mal estes critérios recebem o nome de lei natural todos os homens nascem com a lei natural no coração esta lei natural será embelezada aprimorada desenvolvida pela reta educação pelo catecismo verdadeiro pela vida de família que recebemos dos nossos pais e mestres com isso formamos nossa consciência para que ela possa sempre agir segundo a reta razão segundo a consciência reta esta é a lei da consciência que nos leva a reagir prontamente sempre que vemos algo de errado mesmo se não sabemos muito bem em que consiste o erro é essa mesma lei da consciência que nós consultamos quando fazemos nosso exame de consciência antes da confissão o que foi que eu fiz de errado quais são os meus pecados mas essa lei natural da consciência não basta como critério do certo e do errado é preciso que possamos comparar nossa razão e educação que recebemos com um modelo e que este modelo nos dê total confiança que possamos saber com certeza que não pode haver erro mas será que nossos pais nossos mestres nossos padres são tão bons que possamos confiar cegamente neles é claro que devemos confiar muito neles mas só Deus pode nos dar uma confiança total por isso a regra máxima do ato humano é a lei eterna a lei de Deus não como ela se encontra na nossa consciência mas como ela existe no próprio Deus a nossa consciência só poderá ser critério de bem e de mal na medida em que ela corresponder à lei divina se ela contrariar a lei de Deus evidentemente nossa consciência estará errada e o ato será mal vemos então que todo picado é um ato desordenado ou seja que contraria uma ordem uma regra uma lei vemos também como as regras que aprendemos em casa no catecismo na escola na boa escola não foram inventadas pelos homens só para nos aborrecer elas vêm de Deus por isso elas são santas sagradas e devem ser respeitadas sempre quando confiamos em nossos pais em nossos mestres ou nos padres é porque sabemos que eles nos ensinam o que vem de Deus para o nosso bem e para o bem de todos divisões do pecado podemos dividir os atos pecaminosos de diversas maneiras espirituais pecados cometidos interiormente no pensamento por um sentimento ou um desejo carnais pecados cometidos com a participação do corpo como os que são provocados pela gula ou pela luxúria contra Deus são os mais graves porque são feitos diretamente contra Deus blasfêmia heresia etc contra si mesmo quando ferimos a regra da consciência certa fazemos algo que nós mesmos reprovamos contra o próximo como vivemos em sociedade muitas vezes ofendemos ao próximo no nosso relacionamento com as outras pessoas por pensamento por palavras por atos essas divisões são apenas alguns detalhes de como devemos considerar os pecados analisando nossos atos e nos arrependendo do que é mal no fundo o que conta é que tenhamos uma vontade firme de nunca ofender a Deus de amá-lo com tanto fervor que nunca aceitemos a morte da alma como também não desejamos a morte do corpo todos os dias devemos pedir ao nosso bom anjo da guarda que nos proteja e nos aconselhe para que na hora da tentação daquele combate terrível que se passa no nosso coração que saibamos reagir e vencer com nosso senhor e sua mãe santíssima todos os dias devemos repetir com são domingo sávio antes a morte que o perdão